Hello guys! How are you? Aqui é o teacher Fernando, espero que vocês estejam todos muito bem, se cuidando bastante e lavando muito bem as mãos, tá legal? Tenho certeza que logo menos estaremos todos juntos aí novamente na escola. Pessoal, hoje a gente dá início então a nossa série de videoaulas, tá? Pra gente dar sequência ao conteúdo da apostila. Então hoje eu preciso que vocês abram a apostila de língua inglesa na página 20 e 21, tá? Nós vamos continuar tratando aquele assunto dos advérbios, né? Você fala assim, caramba, advérbio, que que é isso? Vocês lembram do adjetivo? O adjetivo é aquilo que dá qualidade pra um substantivo, pra uma coisa. Então, por exemplo, uma bola. Uma bola bonita, certo? Bonita é aí o adjetivo da bola. Uma bola pesada, né? Pesada também aí é o adjetivo pra bola. Agora, como que a gente faz pra qualificar os verbos? Muito bem, é aí que vem o advérbio. Então, ad sempre é aquilo que junta, que se liga, no caso do advérbio, ao verbo. Por exemplo, em português a gente fala assim, eu jogo bola muito bem. E não é mentira, é verdade. Eu jogo bola muito bem. Esse muito bem aí tá dizendo que eu jogo de uma maneira, certo? Esse é o advérbio. No caso de muito bem, é uma locução adverbial. O que que é isso? É porque tem duas palavras. Mas isso aí é papo pra depois. Em inglês, também nós temos uma regrinha pros advérbios. Tá? Se eu posso falar assim em português, eu corro rapidamente. Esse mente é o que caracteriza os nossos advérbios, né? Normalmente, comumente, rapidamente e por aí vai. Em inglês, pessoal, olha só. Nós temos um sufixo, tá? Um sufixo que nos ajuda a montar os advérbios. Então, olha só. Nós temos aqui a palavra slow, que significa devagar. Agora, de maneira devagar, ele anda devagar. É slowly. Então, é esse sufixo ly, o ly, tá bom? Que vai formar o advérbio. Por exemplo, quick. Quick significa rápido. Quickly. Quickly significa rapidamente. Tá? E aí nós temos também, olha só, bad e badly. Bad é ruim, certo? Badly, de uma maneira ruim. Quando você não faz aquilo de uma maneira muito boa. A exceção, pessoal, é o good e o well. Por quê? Good é bom. Agora, se você faz alguma coisa de uma maneira... Se você faz alguma coisa bem, né? Eu jogo muito bem em futebol. Então, well. I play soccer very well, por exemplo. Tá legal? Eu gostaria que vocês fossem ali na página 20 agora. Page 20, da apostila de inglês. E dessem uma olhada ali, pessoal, nos advérbios que estão logo no começo aqui, ó, da página. Tá legal? Eu vou ler com vocês, olha só. Badly, carefully, well, fast and beautifully. E aí vocês têm cinco frases para tentar encaixar o advérbio correto em cada uma delas. Só lembrando, badly, você faz uma coisa ruim, de uma maneira ruim. Eu não sou muito bom, eu sou ruim em matemática, por exemplo. Certo? Carefully é quando você faz algo cuidadosamente. Care significa cuidar. Well, você faz bem aquilo. Fast, rápido. E beautifully, lindamente. Eu espero que eu esteja gravando os vídeos lindamente. De uma maneira muito legal para vocês. Tá bom? Então, eu gostaria que vocês completassem aí, da letra A até a letra E, para a gente estar corrigindo isso amanhã, na aula de amanhã, quinta-feira. Ok? Depois, pessoal, na página 21, olha só. Nós temos aqui o adjetivo, tá? E depois, vocês vão completar aqui com os advérbios. Tá? Então, por exemplo, happy, como que ficaria? Né? Hard. Lembrando daquele sufixo ly, tá legal? E aí, vocês também vão fazer o exercício 3, que é a mesma coisa do primeiro. Vocês têm aí cinco advérbios para encaixar nas frases. Tá? As imagens também ajudam, né? Olha só. Dangerously. Dangerously. Perigosamente. Quietly. De uma maneira quieta, silenciosa. Heavily. Pesado. Certo? Angrily. Nervoso. Easily. Facilmente. Tá bom, pessoal? Além disso, vocês têm aí para o final da semana, para a sexta-feira, a homework 7. Ou seja, a lição de casa 7. Tá bom? Então, para amanhã, quinta-feira, vocês têm esses exercícios da página 20 e 21. E para a sexta-feira, a homework 7. Vamos só retomar para a gente finalizar a aula de hoje. Então, olha só. Usar advérbios em inglês que são formados pelo sufixo ly. Com os exemplos slow, slowly. Quick, quickly. A exceção está aqui. Good fica well. Bad mantém a mesma, né? Bad, badly. Tá ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos combinar assim. Vocês podem escrever as dúvidas nos comentários do vídeo, tá bom? Ou mandar no grupo do WhatsApp, sem problema. E aí eu respondo vocês prontamente. Contem comigo. Um grande beijo e até amanhã. See you tomorrow. Tchau. Tchau.